Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 15, esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Aqui hoje, nós temos uma testemunha maravilhosa, porque é uma testemunha ocular dos últimos 60 e poucos anos deste país. Isso quer dizer que quando Getúlio se matou, ele estava por perto. E nem quando Jânio renunciou, quando os militares tomaram o poder, quando a ditadura se consolidou, quando a ditadura se foi e quando tudo mais veio vindo até hoje. Ele é um jornalista, mas é um jornalista ao velho estilo, dos que enfiavam o pé na lama em busca dos fatos e nem sabiam o que eram os computadores, os celulares ou a internet. Ele foi eleito deputado federal, foi caçado pela ditadura, perseguido pela repressão e, agora, aos 82 anos, deu para escrever livros sobre o que ele viu e viveu neste país. Ele é Sebastião Nery. Sebastião Nery, uma pergunta singela. Como está o seu país? Muito melhor do que quando eu nasci. Esta é uma velha briga que eu tenho com os meus alunos quando ensinava e meus colegas de jornal que têm o hábito de dizer, ah, o país está pior, o país está pior. Não é verdade. É porque não conheceram o Brasil de 1930, não conheceram o Brasil de 1940, quando havia, aí sim, era uma casta indiana. Havia colocado o povo nas roças, nas fazendas, etc., e os outros moravam nas cidades. Você chegava nas cidades, havia aqueles chamados fazendeiros que estavam por ali, o resto eram os homens da roça, como o meu pai. Sebastião Nery, nascido em Jaguacuara. Toca da onça, porque havia uma onça quando a estrada de ferro chegou lá para ser feita. E aí, a cidade nasceu. Essa cidade é no interior baiano, apelido quando criança, defuntinho. Isso era coisa de parente ou de amigo? De tia, de tia gorda e sábia, porque eu nasci doente e minha mãe me pegou e me levou para ver os presépios da cidade. E minha tia disse assim, Alvira, não leve o menino para ver os presépios, porque ele vai morrer na rua, nos seus braços. Deixe aqui comigo, que eu fico cuidando dele. Quando você voltar, nós enterramos. E minha mãe foi ver os presépios, que eu não sabia que era um bendito remédio, e eu não morri e estou aqui. Como é que você saiu de Jaguacuara para o jornalismo? Ah, porque eu fui então para o seminário e depois em Jaguacuara, em Amargosa, que era o seminário do interior da Bahia. Só que quando eu saí do seminário aos 18 anos, como sempre nessas histórias por vias do amor, eu resolvi não ser padre e eu achava que ia ser padre. Eu achava que eu ia salvar o mundo para Deus. Mas, de repente, eu resolvi não ser padre, porque eu gostava tanto da igreja que achei que era uma sacanagem eu ficar na igreja pensando em sair. Eu digo, não vou sair. E saí do seminário. E aí o meu professor de filosofia me disse, vai fazer vestibular no Rio de Janeiro. Eu não tinha nada. Eu tinha três batinas. Fui num velho alfaiate lá perto do seminário e vendi as três batinas. Uma velha não valia nada, outra média e outra nova. Vendi as três batinas. Comprei duas roupas, como se dizia. Comprei dois ternos. Acertei um caminhão e peguei o caminhão para vir fazer vestibular no Rio de Janeiro. Só que o caminhão veio vindo, é que eu digo, era muito pior, não tinha asfalto. O caminhão veio pulando naqueles buracos. Quando chegou na fronteira de Minas, Comba Bahia, em frente à cidade de Pedra Azul, o caminhão cai num buraco e quebra. Nós andamos, o motorista, o ajudante, carregando o motor. E eu, com a minha pastinha, andamos dez quilômetros até chegar nessa cidade de Pedra Azul. De repente, chega um rapaz, estava sentado do outro lado do bar, e ele diz, você não é daqui? Eu digo, não, não sou, não. O que você está fazendo aqui? Eu disse, o caminhão quebrou e eu estou indo para o Rio de Janeiro, mas estou indo amanhã. Aí ele disse, o que é que você vai fazer no Rio de Janeiro? Eu disse, eu vou estudar, vou fazer vestibular. Ele diz assim, por que você não estuda em Belo Horizonte? Eu digo, eu não conheço ninguém lá, me recomendaram à faculdade no Rio. Ele diz assim, olha, amanhã, então não volte nesse caminhão, não. Amanhã eu estou indo de Egipto a Belo Horizonte buscar um professor de latim e português, porque o doutor Regro da Cunha Peixoto, nunca esqueci o nome, pediu demissão essa semana, foi ser juiz em Montes Claros, e abriu uma vaga no colégio, nós não temos professor e eu vou buscar um. Eu disse, não vá não, que o professor está aqui. Como está aqui? Eu digo, eu sei latim bem, eu sei grego, eu sei português, eu sei as coisas do seminário. E é o que vocês estão precisando. Ele se levantou, atravessou a rua, tocou uma campainha, e daqui a pouco vem um homem vestido com um hobby de chambri, nove e meia da noite, senta ali no bar e diz assim, garoto, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, isso, tal, contei a história. Rapidamente, ele disse, ah, você é de Jaguacuara? Sou. Meu irmão foi prefeito lá. Qual é a sua família? Eu disse, é a família Nery, família Souza. Ele disse, conheço a gente toda. Você quer começar a dar aula aqui? Quero. Não combinamos preço, não combinamos nada. Eu sei que no dia seguinte, nove horas da manhã, eu trêmulo, diante de uma sala de 18 alunos, eu estava dando uma primeira aula de centenas que eu dei ao longo de oito anos. Só que eu não fiquei em Belo Horizonte, em Pedra Azul. Fui-me embora para Belo Horizonte para fazer o vestibular. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas da sua vida, que são maravilhosas. Agosto de 54, morte de Getúlio. Você comandou um incêndio ao consulado americano em Minas Gerais. Não digo que não comandei, embora tenha dado a senha, mas os outros companheiros foram que comandaram. Quando nós chegamos com aquele povo todo, eu disse, eu não vou ficar aqui. Eu vou ao Palácio porque eu quero ver o governador, eu quero ver o Juscelino. Eu me dava bem com o governador, eu era jornalista e ia toda tarde lá no Palácio. O governador, as rádios estão dando a carta-testamento de Getúlio. O senhor me arranja uma? Ele olhou para mim, ele me chamava de baiano. Baiano, o que é que você vai querer fazer com essa carta? Eu disse, nada. Só o que as rádios estão fazendo. Eu quero ler no comício. Ler a carta no comício. Aí ele mandou lá para a Avenida de São a cópia, me deu a cópia. Aí eu disse, ali é a Avenida João Pinheiro, você desce num pulo, estava na faculdade de Direito. Quando eu chego lá, chega um dirigente do Partido Comunista, o Roberto Costa, que aliás era cunhado do governador, era casado com a irmã de Dona Sara, e ele é a dirigente do Partido Comunista. Ele chegou e disse, companheiro, você foi lá no Palácio, o que é isso aí? Eu disse, a carta do testamento do Getúlio. O que você vai fazer com isso? Eu vou ler, eu vou subir aí, em vez de fazer um discurso, eu vou ler a carta do testamento. Eu já ouvi uns pedaços, é impressionante. Aí ele disse assim, nós estaremos ao lado, na entrada do consulado americano, botando fogo na biblioteca Thomas Jefferson, que fica ali no hall do prédio. Eu digo, claro, a faculdade era aqui, o consulado era aqui, colado. Ele disse, eu disse, o que é que vocês querem que eu faça? Ele disse, eu quero que você dê a senha. Quem matou o Getúlio está ali. Quem matou o Getúlio são eles. Aí eu subi no palanque, peguei o microfone e comecei a ler a carta. Aí foi uma doideira. Você viu o que é a mensagem agressiva, violenta e competente que o Getúlio deixou. Quando eu comecei a ler, cada vez com a voz mais alta, não sei onde eu fui buscar aquela voz, eu olhava, a multidão chorava. Aí eu comecei a chorar. Aí chorava eu, chorava o povo e eu falando, falando. Quando terminou a carta, eu disse, quem matou o Getúlio está ali. Eles, os americanos é que mataram o Getúlio. E aí eu não obedeci a ordem e fiz um discursozinho meu de cinco minutos, mas dizendo que eram os americanos. Antes de descer do palanque, eu olhei, o fogo já estava subindo, porque eles já tinham posto gasolina e puseram fogo na biblioteca. Aí queimou o consulado, deu aquela foto, que correu o mundo inteiro, consulado americano pegando fogo e tudo. Você foi preso por isso? Sim, porque aí quando eu terminei, que eu disse, aí já tinha chegado polícia militar e polícia civil e não sei quem, exército e tal, já tinham cercado a praça. Quando eu disse, veio um sujeito negro alto, com uma mão vermelha, um cara imenso, que eu conhecia de nome, chamava Montanha, era um delegado, subdelegado da polícia. E ele chegou, olhou para mim e disse, garoto, fique aí. Aí eu fiquei, eu descendo as escalas, fique aí. Eu fiquei. Ele pegou assim em mim, me deu três pancadas no chão, assim como se fosse esse óculos aqui, pá, pá, pá. Eu bati no chão e pensei, agora você veja, eu não pensei no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Eu não pensei no meu filho. Eu só pensei no Álvaro de Azevedo. Eu disse, vou morrer aos 21 anos. E o Montanha, Deus te deu o céu, o Montanha pegou um revólver enorme, suspendeu a mão e eu disse, ele vai atirar, fechei o olho, ele não atirou, ele bateu no meu rosto. Foi bater, foi sangue para todo lado, mas não atirou. E aí me chutou para lá, aí outros policiais me pegaram e me levaram para a enfermaria da Delegacia de Ordem Política e Social. E aí terminou o meu compromisso com Vargas.